E promete amor sincero uma vida inteira Que com você o meu inverno vira primavera Vive me jurando estar apaixonada Cometeu o mundo e nunca me deu nada Você não cumpri nada Que se eu seguir o seu caminho chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo do seu doce mel Na mentira das palavras entro no seu jogo Procurando água só encontro fogo E queimo nesse fogo Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos e emociono e choro Sei que é mentira mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respiro Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos e emociono e choro Sei que é mentira mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Mesmo sendo falso Sinto que respiro Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Não me ama de verdade Você mente tão bem Que me ama de verdade